em cima, acho que foi em baixo, por onde está essa porra? ta aqui, ta aqui, ta aqui em cima roubei um lá em cima aqui roubei um lá em cima é, tem um amigo dele, né? em cima mesmo, em cima mesmo olha o carro, olha o carro desceram também, é amigo, é amigo, é amigo, é amigo, é amigo dele eu sei quem cheguei tem o teu comigo peguei na porrada peguei na porrada o outro aqui analisei o teu é daqui, em baixo, em baixo porra mano, que boneco não é um tonto vai bem bem aqui ó, depois eu cair aqui ó tô vendo, correu, 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 vou pegar, vou pegar vai, 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 vai tá assinado aí, tá assinado aí foi pago, foi pago ta aqui, ta aqui, ta aqui eu peguei o wipe, wipe, wipe os quatro, viu? os quatro eu vou lutear o cara aqui da coisa da que morreu lá em cima os caras estão lá dizendo, caramba esse cara do Pedrinho joga demais eu tô o time todo e aí Pedrinho, sai essa música agora, velho só vou ter adicionado